Nós estamos de volta com a retrospectiva 2017. E André, nosso jornalismo é feito por pessoas para pessoas. E a gente que já foi repórter, né, sabe que é muito difícil não se envolver com as histórias que contamos todos os dias pra quem tá lá em casa. Pois é, Casa Grande. Por isso, a partir de agora, nossos repórteres dividem com a gente as coberturas que mais marcaram o ano pra cada um deles. O episódio de Urânia marcou não só minha vida pessoal em 2017, mas com certeza contribuiu pra minha maturidade profissional. O policial impediu a equipe do SBT Interior de fazer imagens da chegada dos réus ao Fórum da Cidade e quebrou o celular do jornalista Márcio Adalto, que acompanhava o caso. Já cobri diversas manifestações quase que semanalmente ali na capital, na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios e já presenciei inúmeras ações violentas da Polícia Militar. Algumas justificadas necessárias e outras tantas não. Mas eu nunca presenciei um despreparo, um tamanho despreparo com a imprensa. Se apontar a câmera, recolha a câmera. Pode desligar a câmera, amigo. Não, deixa eu gravar no celular. Grava aí. Por que o senhor está impedindo o meu trabalho? Não estou impedindo nada. Solta minha câmera, por favor. Posso, sim. Assim que o bonde saiu, eu me derro. O senhor está protegendo alguém? Olha aqui, ele está impedindo o trabalho da imprensa na área pública. Eu percebi que tudo ali estava em excesso. A ação daquele sargento da Polícia Militar estava completamente equivocada na minha visão naquele momento. E por isso que eu decidi me conter, para também não exceder e acabar cometendo algum erro. Quando o jornalista vira notícia, parece que perde-se um pouco aquele distanciamento inerente da profissão e você está mergulhado naquela história. Mas mesmo assim, nós não podemos nos acovardar. A missão é contar a história na mesma profundidade, com a mesma transparência e com o mesmo senso de justiça que você contaria qualquer outra história, independentemente se você é a protagonista dela ou não. A reportagem que marcou o meu 2017, com certeza, foi o alagamento que aconteceu no começo do ano na cidade de Guararapes, que fica a quase 30 quilômetros de Aracatuba. Várias casas ficaram inundadas por conta da forte chuva. Eu lembro que na época, vários moradores enviaram para a gente fotos, vídeos, mostrando como é que estava a situação no local. Tinha carros tentando passar ali no meio da enxurrada e até um barco inflável no meio ali de tanta água. A gente fez uma entrada ao vivo, nesse dia, para o SBT Interior 1ª edição e a gente teve que entrar na casa de uma das famílias que estavam passando por aquela situação. E eu lembro que a gente entrevistou a dona Nelci. Fiquei desesperada, né? Porque a gente nunca viu uma coisa dessa. Você vê acontecer fora. Aqui você nunca viu e agora aconteceu, então você fica apavorada, né? A gente se emocionava junto minutos antes de entrar ao vivo. Eu estava chorando minutos antes porque era um desespero aquela situação. E um fato curioso dessa história é que a cachorrinha dela, a Lili, foi uma certa salvadora, né? Uma heroína dessa história. Porque, de certa forma, ela ajudou. Ela avisou a família que a água estava entrando na casa durante a madrugada. Então, se não fosse a Lili, a cachorrinha, a situação ali poderia ter sido muito pior. A família perdeu praticamente tudo. Com certeza foi uma emoção muito grande para a gente, porque você entrar na casa daquela família, naquele momento tão debilitado, e mostrar aquela situação foi muito marcante para mim, para todos do SBT Interior. E eu tenho certeza que essa reportagem foi a que mais me marcou em 2017. Uma reportagem que me marcou bastante durante esse ano foi o caso de uma cuidadora de idoso que foi torturada na cidade de Potirendaba, que fica aqui pertinho de Rio Preto. A redação recebeu essa informação, mas não tinha certeza se era fato ou se era um boato. E a chefia decidiu, então, enviar a equipe de reportagem para apurar em loco o que, de fato, tinha acontecido naquela cidade. E quando a gente bateu palma e ela veio nos atender, a simplicidade dela me chamou bastante a atenção. A gente sentou ali na sala para conversar com ela e ela começou a contar. Que eram duas pessoas que foram até lá numa tentativa de assalto. Os dois pediam muito por joias, por dinheiro, perguntavam de um cofre. Esse cofre nem sequer existia naquela casa, uma casa simples também. Ela cuida de um senhor que tem mais de 80 anos, que no momento que tudo aconteceu ele estava dormindo. Então, nem percebeu o que estava acontecendo ali. E conforme ela ia relatando aquela situação, a gente ia ficando apreensivo junto com ela. Ela foi levada até a cozinha, onde as piores cenas aconteceram com ela. O assaltante pegou uma faca, acendeu ali a boca do fogão. E ela vendo, acompanhando tudo aquilo, eu me coloco no lugar dela. Como é que ia ver uma pessoa esquentando uma faca e imaginar o que ele iria fazer com aquela faca. E ele acabou colocando no rosto dela. Queimou o rosto dela, fez vários cortes pelo corpo dela, inclusive no seio dela. E ela disse que pensava muito que iria morrer ou que sofreria um abuso sexual. O que me faz pensar também é que eu estava ali não só como repórter. Mas eu senti que a gente, estava eu e o Marquinhos naquele dia, a gente estava ali também como amigo. Porque deu para perceber que aquela profissional, ela precisava de alguém para conversar. Ela queria alguém, uma situação de apoio. E ver que meu trabalho estava sendo bom. Não só enquanto jornalista, mas enquanto pessoa, me trouxe uma tranquilidade, uma felicidade em relação ao que eu faço. Mas nem só de notícias ruins, foi marcado o ano dos nossos repórteres. A Carla Esquizato conta para a gente uma história marcada pela solidariedade. A reportagem que mais me marcou este ano foi com certeza a da Bia. Foi contar a história dela, mostrar o desespero e também a angústia dos pais em encontrar um doador de medula ósseo compatível. A Bia, como é carinhosamente chamada por muita gente, é a Beatriz. Aquela menininha de dois anos e meio, que a gente sabe que tem leucemia e que há muito tempo procura esse doador. A história dela é muito interessante, gente. Foi através de redes sociais, das redes sociais também, que a gente resolveu fazer a reportagem. Eu fui conversar com os pais dela, primeiramente, no Hemocentro de São José do Rio Preto, o Tiago e a Gil. E lá dá para sentir a emoção deles. Eu pude sentir como eles estão na busca dessa pessoa, porque não deve ser fácil. Eu sou mãe, eu tenho uma filha também de três anos e eu sei como que deve ser difícil essa busca. E assim, a campanha ficou tão forte nas redes sociais que muita gente acabou indo até o Hemocentro para fazer o cadastro, para saber se é ou não compatível com a Bia. Eles encontraram um doador 90% compatível, mas ainda não dá para fazer o transplante. Os médicos preferem esperar até chegar a um doador 100% compatível. Isso toca bastante a gente, né? E a TV, ela não tem só o papel de informar. Nós entramos na casa de vocês todos os dias, né? Dando informações, dando notícias, mas a gente também tem o papel de ajudar. O que marcou para mim esse ano em Presidente Prudente não poderia deixar de ser diferente. 2017 foi o ano do centenário. Um detalhe interessante é que nesse processo todo a gente passou, eu acredito, passou a gostar um pouquinho mais desse canto. Passou a curtir mais Presidente Prudente, porque quando você conhece a história daquele lugar, você se apaixona. E realmente é isso que acontece. O interessante nisso tudo é que o empenho da equipe, o trabalho em equipe, ele fortalece. E ele fez com que as reportagens, elas fluíssem e saíssem da melhor maneira possível. Reportagens, inclusive, que foram fiéis àquilo que a gente pretendeu. A gente falou da chegada dos exploradores, Coronel Marcondes, Coronel Goulart. Falamos do desenvolvimento econômico da cidade. Mostramos as oportunidades de Presidente Prudente. O que trouxe gente de fora para cá e o que as fez ficar. E também um assunto que não poderia deixar de estar nessa série de reportagens é a questão do lazer. Onde a gente está aqui mesmo hoje, onde eu estou, é o Parque do Povo, o principal cartão postal da cidade. E um dos lugares que os prudentinos têm orgulho de dizer. É a cidade onde tem o Parque do Povo. E, afinal de contas, é uma área democrática de lazer, onde pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, vêm para cá, passaram os fins de semana, se confraternizar. Enfim, é um lugar muito gostoso. Esse é o meu relato nessa retrospectiva 2017 e nesse centenário de Presidente Prudente, cidade que eu escolhi viver. A gente continua relembrando os casos que marcaram o ano assim que a nossa retrospectiva voltar do intervalo.